Fiel Guardião Príncipe dos anjos Humilde e protetor Do trono de Deus Quando o anjo da luz se rebelou Lá de longe ele gritou Fiel Guardião Príncipe dos anjos O grande defensor Na luta contra o mal Quando no céu houve a grande batalha Ele se levantou Quem como Deus Com a espada e o escudo na mão Ele gritou Porque ele gritou Ninguém como Deus Ninguém como Deus Ele é Miguel Ele é Miguel Com seu braço direito A outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Tu és arcanjo Miguel Humilde e guerreiro Ele é Miguel Ele é Miguel Ele é Miguel Ele é Miguel São Miguel São arcanjo Defendei-nos no combate Ele é Miguel Ele é Miguel Ele é Miguel Ele é Miguel Obrigado.